Fala turma, seja todos muito bem-vindos ao Xalon Centro Automotivo, muito prazer, meu nome é Maicon Não é inscrito? Se inscreve no canal, dá uma moral pra gente aí Compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais, bacana? E quer trazer o seu carro aqui na Xalon? Na descrição do seu vídeo também é o WhatsApp Chama no Zap, estamos em Ribeirão Pires, mais uma manutenção topzera aqui ó Uma estrada 1.8, motor de torque, 2002, 16 válvulas Qual que é o defesa desse carro? Limitando a aceleração Ela tá andando normal, daqui a pouco ela não dá desempenho, o carro não desenvolve, bacana? Acende a luz de gestão eletrônica e eu já conheço aqui o problema no sensor de fase Vai dar que ela tá fora de ponto, tá? Então eu vou passar o scanner ali, antes da gente desmontar Eu vou mostrar pra vocês a falha no scanner Depois eu vou mostrar que ela sumiu a falha, bacana? Então esse carro tem muito problema no sensor de fase do comando de válvula, galera Beleza? É um sensorzinho chato de trocar aqui Mas dá pra trocar, tá? Pra resolver o problema Então você pega uma estrada, toplô, siena, palho, gran siena Com os motores de 1.8 e 1.6 e torque Fica esperto nessa dica aí, que essa dica é pra você Logo após a vinheta Fica esperto nessa dica aí, que essa dica é pra você Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us Bom galera, enquanto o Raven atualiza ali Antes de eu mostrar o código Como que a gente vai fazer aqui? Pra quem não sabe, o sensor de fase do comando É esse aqui, ó Tá? Ele fica bem aqui, ó É um acesso horrível Ó, o parafuso dele fica bem no... Deixa eu pôr a câmera aqui Aí galera, é ruim até pra colocar aqui pra vocês verem Mas ó o parafuso dele ali, ó Pra tirar ele, ó É bem em cima do... Do... Do cavalete, né? Bom Aqui é o seguinte Vamos pendurar o motor Tirar o coxinho, tá? Assim que eu tirar o coxinho Eu já mostro pra vocês Como que a gente vai fazer É isso aí galera Já fiz a atualização dele Olha, luz de gestão acesa da estrada O scanner já tá atualizado Já entrei aqui, tá? Olha aqui, ó Vamos focar na falha do meio, tá? O primeiro ali é sensor do ar-condicionado E o último é cebolinha do óleo Mas olha o problema Falha P0340 Sensor de posição do comando de válvula Sensor de fase Motor Banco 1 Circuito defeituoso, beleza? Este é o problema, tá? Aí a falha dele tá presente Bacana É... Ó Vamos excluir elas aqui Beleza Excluímos Agora a gente faz o que? Desliga o scanner E vamos lá Trabalhar Vamos trocar esse sensor aí Bacana Depois eu mostro pra vocês Que a falha Sumiu Tá? Opa É... Vamos trocar o sensor lá galera Lembrando Tem hora que o carro funciona Perfeitamente, tá? Tem hora que ele funciona Perfeitamente E muita A maioria das vezes Você tem que desligar E ligar ele Pra ele voltar ao normal Depois volta a falha De perda de potência Bacana É... Já pendurei o motor Eu vou soltar ali e já mostro Bom galera Já tirei o coxinho do motor O suporte do motor Agora pra gente tirar Ó De qualquer forma Tem que arrancar O cavalete Olha ali ó O parafuso tá grudado Tá vendo? Então a gente Vamos soltar esses dois parafusos aqui E os dois parafusos Que vai atrás do motor ali Assim que eu arrancar o cavalete Eu mostro pra vocês Bom galera Suporte arrancado Agora a gente Vamos trocar o sensor Olha lá Agora dá pra tirar ele dali Olha o 10 ali Eu vou tirar o sensor dali galera Já mostro pra vocês já Beleza? Bora Vamos tirar Vamos trocar esse sensor aí Bom galera Sensor tirado Já limpei onde vai o sensor ali Tá? Olha lá Ele vai bem ali ó Bom Aqui tá os sensores Os dois tá? Esse é o sensor velho de fase Tá? É o que faz ele conferir o ponto do motor Ele tá falando no módulo ali Com o ponto do motor terrado E por estratégia do módulo Ele corta a potência do carro Daqui a pouco o carro desenvolve E tá assim tá? Intermitente Esse é o sensor novo tá? Sensor de fase Vai entrar um DS tá? Olha aqui ó Código dele QQYF50442 Beleza? Serve no motor 1.8 1.6 é torque Galera Bom Tá aqui Vou instalar ele ali Tá? Já mostro pra vocês É isso aí galera Sensor já no lugar Olha lá Bacana Topzera Tá torqueadinho Tá tudo certo Tá? Sensor novinho Vamos montar o cavalete aqui Eu já mostro pra vocês Vamos lá Boa galera Cavalete colocado Sensor Tudo certinho O cavalete já tá apertado Tá torqueado Agora O que a gente vai fazer Eu vou colocar o Vou encaixar o sensor Tá? O conector No sensor de fase E vou pôr o Pôr o coxinho do motor aqui Beleza? Assim que eu pôr tudo certinho Eu já mostro pra vocês É isso aí galera Já trocamos o sensor Tá? Tá tudo apertado O coxinho do lugar É isso aí Agora vamos funcionar ela Vamos lá passar o scanner Vamos ver se apagou O código de falha Tudo certinho Beleza? Eu vou ligar o scanner aqui E já venho pra mostrar pra vocês Bom galera Tamo aqui Já vamos entrar com o scanner Vamos ver como é que tá É isso aí Vamos ligar ela Primeira partida Ao vivo Pra vocês verem Que vai sanar o problema Tá? Quero ver o código de falha Câmera não tá focando direito Relé da embreagem Com pressão do ar-condicionado Esse carro tem um problema No sensor do ar-condicionado também Mas não tem falha De sensor de Posição de comando Vamos ligar ela Ela pegou Luz de ação eletrônica Apagada Bacana É isso aí Vamos ver aqui Olha lá Só o sensor do compressor Do ar-condicionado mesmo Acelerar Olha aí 3.500 Ó Top hein galera Luz de ABS É outro defeito Tá? O defeito aqui É isso aqui Olha lá Que bacana É isso aí Olha lá A pessoa ainda do compressor Galera Vou dar uma volta nela aqui E vocês vão comigo Vamos lá É isso aí galera Tamo a borde da estrada aqui Ficou bacana Show de bola Tá andando bem Galera Tá com uma força Né Segundinho Não corta Tá desenvolvendo bacana Tá um motor 1.8 torque De 132 cavalos Galera É isso aí galera Gostou? Deixa um like pra gente aí Não é inscrito Se inscreve no canal Quer ter seu carro aqui na Shalom? Na descrição desse vídeo Tomei o WhatsApp Chama no Zap Vamos agendar Pra receber aquela manutenção Topzera Beleza galera Grande abraço Valeu